O Capixaba Edmar Camata, atual secretário de Controle e Transparência do Estado, será o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Camata assume o cargo em janeiro do ano que vem. O nome dele foi anunciado hoje pelo futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O Capixaba entrou na Polícia Rodoviária Federal em 2006, pediu licença do cargo em 2019 para assumir a Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo. Ele é formado em Direito pela UFIS e mestre em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Também atuou na ONG Transparência Capixaba por 12 anos e criou o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o atual diretor da PRF, Silvinei Vazquez, foi exonerado pelo atual presidente, Jair Bolsonaro.